Ok, ok, agora Wolf Maia. Ele explica por que ele foi morar em Nova York, se ele volta pra dirigir novela, o que ele anda fazendo da vida, Nelson? O TV Fama prestigiou a festa de lançamento de Alto Leblon, série de TV fechada da qual participa Manu Maia, filha de Wolf Maia, em sua estreia na TV. De Alto Leblon 2, você esperava ver sua filha na TV? Nada, não esperava nada, não sabia nada, minha filha me surpreende a cada minuto. Alguém tá incomodado? A minha cabeça não paga. Você nunca se sentiu seduzida pela TV antes? Não, eu falava que eu adorava todo o privilégio da fama e o prestígio, mas sempre se amiscou. Então, pra mim é muito natural esse meio, eu não conheço um diferente, então eu não vejo nesse deslumbre, nessa diferença toda. Pra mim é mais um dia comum, só que agora eu sou o centro das atenções. Então isso, você ser julgada, você ser cobrada, você ser observada, vai ser diferente. Esse é o meu grande desafio. Wolf não assina a direção do seriado e nem da vida da filha. Eu vivo dando dica, mas não específica, dou dica da vida, das coisas, da felicidade, da alegria, da criação, da liberdade. Essas dicas que pai tem que dar, pra não encher o saco, só fazer crescer seu filho. Você não dá palpite na vida deles? Na vida não, ela sabe demais da vida dela, ela é que dá na minha, às vezes. Teleciona a namorada? Não, nada disso, no afetivo a gente não se mexe, mas no resto a gente se mexe. A gente cuida um do outro, família é isso, né? O diretor, que atualmente se divide entre o Brasil e os Estados Unidos, conta por que se aposentou das novelas. Tô viajando amanhã, 10 da manhã pra Nova York, eu vou lá pra casa. Eu tenho uma casa lá e eu tô morando metade mais no Brasil, metade em Nova York. Eu tô escrevendo, fazendo coisas, dei um projeto lá com a empresa americana, mas é nada ainda pra anunciar. Mas o próximo trabalho, então, que a gente vai te ver lançando é internacional? Talvez, se tudo der certo, pelo menos no mercado latino-americano. A novela já foi, já passou, já passei da idade da novela. Quase, sem ter poucos anos. O homem tem que fazer novela, o diretor, até os 50 anos, porque mata a novela. Você trabalha 12 horas por dia, acorda às 5 da manhã pra pegar o sol. Só faço isso em cinema, porque são dois meses, novela são dois anos. Agora tá curtindo sair por cima também, ele conquistou o horário das 6, das 7, das 8 e das 11. Eu agora com a Globo só crio atores. Eu tenho uma grande escola, parceria da Globo, e eu tô formando profissionais pra televisão. Manu parece não querer seguir a carreira de atriz. Você já tem um trabalho no Rio de Janeiro, bem conhecido como Relações Públicas, né? Continua fazendo festas, é isso que você vai mostrar no programa? Tem muita festa no programa, mas tem muito debate, tem muita opinião, tem, enfim, mulheres de uma geração tentando ser bem sucedida por si só, tentando provar alguma coisa. Festa que eu amo fazer, a gente tá na boate da minha casa, que é um lugar, enfim, eu nasci com uma boate em casa. Então o evento pra mim sempre foi muito natural, faço desde os 17, mas agora tem uma pegada empreendedora, empresarial. Tchau, amém. Tchau.